Opa! Dicas do Rui de Mar! Vamos falar hoje sobre material comprado em lojas, magazines e material feito por marceneiros. Qual é a diferença? Qual é a durabilidade? Qual é a... o que realmente difere uma coisa da outra? Além do preço, porque o preço é exorbitante. A diferença. Comprar um móvel no magazine é baratíssimo e aí manda fazer pelo marceneiro o mesmo móvel, o mesmo tamanho, no mínimo três vezes o valor. Por que essa diferença? Por que existe essa diferença de preço? Fica comigo até o final, deixa o joinha, se inscreva no canal se não tiver inscrito e vamos conversar exatamente sobre isso, sobre por que a diferença de preço entre o móvel feito pelo marceneiro, na marcenaria e comprado na magazine. Vamos lá? Vem comigo então. Então, você vai numa loja, numa magazine e compra uma escrivaninha. Uma escrivaninha, vai ter lá os seus 90 cm de largura, 40 cm de profundidade e 705 cm de altura, com duas gavetinhas e uma portinha, alguma gavetinha e uma portinha embaixo. E vai estar lá 120 reais. Ah, que legal, vou comprar essa escrivaninha para mim. E vai lá, vem tudo numa caixa, você mesmo vai ter que montar, com esse valor. Às vezes tem algumas montadas, mas normalmente ela vem desmontada, você mesmo vai ter que montar ou pagar alguém para montar. Vamos lá, você mesmo monta, vem lá o esquema de montagem, montou ela, ela não fica forte, ela fica meio abamba. Isso pode ser de cara, assim, não fica. E se ficar forte, ficar bem firme, beleza. Mas não fica por muito tempo, desde que você use. Se você usar, ela não aguenta muito tempo. E nisso, nesse quesito durabilidade, e aí você presta atenção na gordura do material. Aí a gordura do material é bem fininha. Aí você olha outra coisa. O tipo de material. Aí, se você entende de madeira, de MDF, de MDP, de melamina ou de só papel em cima do MDP, você vai perceber logo que esse móvel da Magazine, que é um móvel mais em conta, bem mais em conta, é um móvel de MDP, que é um antigo aglomerado, revestido com papel. Papel. Ele não é revestido com melamina. A dureza dele é, vamos dizer assim, umas dez vezes menos do que a melamina. Se você passou uma faca por cima dele, não é para fazer, não é para passar faca, né? O móvel é para ser usado para colocar coisa em cima e tal. Mas se deu um acidente, e passou a caneta, ficou com força, ele vai afundar. O papel vai afundar. Você vai limpar, ele vai ficar frágil naquele espaço de papel. Você vai limpar uma, duas, três, cinco. Na décima vez, com certeza, vai furar aquele papel. E a melamina não acontece isso. Então, só aí, já existe uma diferença bem grande. O marceneiro trabalha com MDF ou MDP, mas com melamina revestimento. Revestimento mais duro. A melamina é quase, não vou dizer quase uma fórmica, mas ela é um terço de uma fórmica, um pouquinho menos que um terço. Mas a dureza dela é muito maior do que o papel. O papel pode contar dez vezes menos do que a melamina. De questão de durabilidade, de força, a limpeza que você vai usar em cima. A fita de borda que é colocada no topo da madeira. Quando é um móvel feito pelo marceneiro, a fita de borda é de PVC. Ela tem quase um milímetro, meio milímetro de espessura. E já o móvel comprado no magazine é colado com papel, é uma fitinha de papel. Então, você tem uma noção da grossura que é a gramatura, que é o produto. O diferencial é muito grande. O sistema de montagem. O sistema de montagem do móvel feito em loja, em magazine, vendido no magazine, em loja, é um sistema de montagem para montagem rápida. Para ser feito mais mecanicamente, não tão pessoalmente, não tão, como é que eu vou dizer isso? Artesanal. O que o marceneiro faz é um trabalho mais artesanal, é um trabalho mais detalhado. Ele lixa mais os cantinhos. Não vai te chegar um móvel lá com um fio para te cortar. As quinas do móvel não estão acabadas. Como o marceneiro vai estar acabada, essas quinas do móvel. Então, vai ter esse diferencial. O móvel vai ser um pouco mais grosso. Vai trabalhar com 15 milímetros, não com 12. Você vai encontrar muito móvel com 12 na loja, nos magazines. Então, esses cuidados são as diferenças que tem. Não é só o preço. Atrás do preço vem um monte de outras coisas. Sem falar que o marceneiro nunca vai gostar de fazer uma esquivaninha só com 90 centímetros de largura. Ele quer um pouquinho mais de espaço. Ele vai fazer com 1 metro. Ou 1,20. Você vai sentar com as pernas dentro da esquivaninha e vai ter espaço. Não vai ficar só o joelho dentro do espaço da esquivaninha ali e ficar trancado ali. A gaveta vai ter um trilho telescópico, uma coisa mais reforçada, uma coisa mais durável. O móvel fica mais belo, fica mais durável. Fica não tão econômico financeiramente, mas a longo prazo ele fica mais econômico. Porque o móvel de magasino que você vai usar uma vez, arrastou ele, ele vai desmontar. Se você não levantar, vai levar para um lado e para o outro. Se você só arrastar, ele vai desmontar. Ele não é feito para isso. Ele não tem essa durabilidade, ele não tem esse que a mais. Então, essa é a dica de hoje. Vamos dar valor ao nosso móvel feito pelo marceneiro. Se você quiser um móvel mais barato, compra na magasino. Não tem problema nenhum. Vai durar o seu tempo, ele tem uma vida útil bem menor. Mas vai se corresponder ao que você precisa, perfeito. Está excelente. Como eu sempre digo, você está contente com o que comprou? Está satisfeito? É isso aí. Não é necessário pagar mais caro para estar satisfeito. Se você tem o dinheiro desse tamanho e o móvel do marceneiro custa esse, e o móvel da magasino custa esse, compra no magasino. Não tem problema nenhum. Coloca lá e usa. Se você tiver um pouquinho mais para investir, e quiser investir um pouco mais, ter uma qualidade melhor para o trabalho, compra no marceneiro. Feito, pessoal. Essa é a dica de hoje. E tenham todos uma boa noite. Até amanhã.